o amigo do canal do canal aquele que me assiste eu trabalho aqui há muitos anos aqui puxando água e nunca fiz um vídeo para vocês para mostrar há muitos anos que eu trabalho aqui eu puxo água aqui desse poço e esse baldinho aqui ó ele tem leva 20 litros de água aí eu encho ele bota aqui daqui ele corre cai lá naquelas naqueles coxos de cimento lá ali serve para as abeipanhar a água não sei lá não pega porque ela é miúda elas estão voando em volta e os animais quando estão aqui bebê passarinho coelho até cobra já vem aqui bebendo água raposa gato e aqui é meio deserto tem tempo que beber água aqui e ficar escassa só lá na pecula lá embaixo aí eles estão aqui por perto tem umas reserva aqui perto e vem beber aqui de meia cedo ou de noite aí vou mostrar aqui ver se o celular alcança para vocês aqui a fundura do poço ó eu acho que o celular nem alcança é tão fundo que o celular não alcança a fundura do poço muito fundo irmão aqui eu puxo 30 40 balde até a hora que aguentar tem dia que eu puxo até 70 mas é mais difícil quando o coxo já tá cheio eu puxo menos esses dias também eu tô puxando muito que o coxo tá vazio mas quando eu eles ficarem cheio aí só vou completando falou tenha um bom dia uma boa tarde Deus abençoe um abraço para todos vai aqui minha cara um cheio